Olá pessoal, quero aqui deixar o meu recadinho para as meninas da minha querida Alagoas. Se você tem 14 a 19 anos de idade e sonha em se tornar um atleta profissional de futebol, não pode perder essa oportunidade. Agora dia 17 de outubro haverá uma seletiva com parceria da CBF, a Federação Alagoana de Futebol e os grandes clubes. Não perca galera essa oportunidade, eu estarei daqui de longe torcendo por todas. Um beijão.